Olá, sou Maely Oliveira do IC Movimento Brasil e falo aqui do Salar da Beira que fica no Complexo do Verupeso, a maior feira livre da América Latina e um ícone da diversidade cultural do Pará, o segundo maior estado brasileiro. Muito se ouve falar sobre a Amazônia, mas pouco no mundo se conhece de fato como são as coisas aqui. Quais são as nossas paisagens, dinâmicas humanas, quais são os nossos cheiros e sabores típicos, enfim, as nossas tradições. Mesmo com todo o destaque internacional para temas da região amazônica, ainda faltam conteúdos sobre o estado do Pará nos projetos Wikimedia, o que afeta sua relevância no ecossistema do conhecimento livre. Isso quer dizer que toda a nossa riqueza ambiental, cultural e social ainda não está presente na internet livre. Por isso, o Wiki Loves Pará é um projeto organizado pelo IC Movimento Brasil para dar mais visibilidade para o estado amazônico e engajar a atuação de uma comunidade local nos projetos Wikimedia. E hoje vocês são nossos convidados para conhecer o que torna o Pará um lugar único no mundo através de um passeio pelo Verupeso. Bora? Seja muito bem-vindo ao Verupeso, um dos mercados públicos mais antigos do país e ainda eleito uma das maravilhas do estado do Pará e uma das sete maravilhas do Brasil. Ponto turístico, cultural e econômico da capital do Pará, formado pelo Mercado de Ferro, pela Praça do Pescador, Doca das Embarcações, Pedra do Peixe e pela Feira Livre. A Feira Livre é crucial para as dinâmicas da comunidade local, pois abastece as cidades paraenses com vestuário, ervas medicinais e alimentos, incluindo carne e peixe, vindo das ilhas circunvizinhas da capital e dos municípios do interior, fornecidos por via fluvial. Um passeio pelo Mercado do Verupeso é um banho de cultura e uma imersão nos saberes e conhecimentos locais da Amazônia paraense. A ala das erveiras é uma parada obrigatória para conhecer o modo de vida ligado à natureza em suas manifestações de cuidado e bem-estar que você só vê aqui no Pará. As erveiras do Verupeso são vendedoras de fitoterápicos feitos a partir do saber tradicional dos indígenas. Essas mulheres são um grupo dos mais emblemáticos do mercado que ressalta o nosso patrimônio imaterial. O setor das ervas é sempre assim, muito movimentado, com aglomeração de turistas curiosos e de compradores acidos em torno das erveiras. As cores vivas dentro das garrafas é o que mais chama a atenção nesse setor. Segundo as erveiras, essas tonalidades são obtidas a partir da coloração natural das ervas e tem a intenção também de despertar esse efeito sensorial aos que delas se beneficiam. Outra coisa que não passa despercebida é o carisma das erveiras que sempre se colocam à disposição para ajudar em qualquer situação. Seguindo nosso tour, seria impossível de deixar de passear pela Feira Livre do Verupeso, uma das maiores do mundo. Nessa ala é onde encontramos produtos amplamente conhecidos no Brasil e outros nem tanto. Vem comigo que eu te mostro. Fomos abençoados com uma rica biodiversidade local que nos faz andar pelos corredores da feira em uma experiência cheia de diferentes tipos de cores, cheiros e sabores. É no mercado também onde pessoas de diferentes classes sociais e culturas se encontram. Você já ouviu falar de cupuaçu, taperebá, muruci, castanha do Pará? Se tiver no Verupeso, não deixe de passar nas barraquinhas e experimentar de tudo um pouco. Ah, e não estamos esquecendo não! O nosso famoso açaí tem todo o nosso coração e tem um lugar especialmente só para ele. A Feira do Açaí. A Feira do Açaí faz parte do complexo do Verupeso e fica bem às margens da Baía de Guajará. Lugar estratégico e vou já explicar. Isso porque a feira abastece via fluvial a cidade com o fruto in natura retirado do açaizeiro, proveniente da agricultura das comunidades ribeirinhas que moram na área insular de Belém. A área é composta por 42 ilhas. Aqui o açaí é comercializado em paneiros, esses cestos típicos feitos artesanalmente com tala de palmeira para o transporte do açaí. Parece um exagero? Mas não tanto para um povo que toma literalmente muito açaí. E aqui o açaí faz parte das nossas refeições e não é um doce. Por isso não estranhe, é muito comum consumi-lo acompanhado de carnes, frutos do mar e peixe frito. Por isso mesmo, a nossa próxima parada é a ala dos restaurantes e lanchonetes. Nesse setor tem um ponto para uma das nossas mais conhecidas especialidades gastronômicas. O açaí com peixe frito, humm, uma delícia! O peixe frito com açaí é um alimento tão tradicional da cultura paraense que já foi eleito via votação popular como a receita que representa os 400 anos do município de Belém, capital do estado. E olha que também disputaram como concorrente outras iguarias da nossa culinária, como a caldeirada de filhote, a manhissoba, o tacacá e o pato no tucupi. Esses pratos realmente são considerados os melhores da gastronomia que tem encantado o mundo. E não acabou! O Wikilobes Pará segue até o final do ano de 2023 com diversas atividades que continuam difundindo, ampliando e melhorando significativamente a cobertura e visibilidade da cultura paraense no território digital. O patrimônio histórico e cultural do Pará constitui um dos mais ricos da região amazônica. Arte, culinária, música e outras manifestações culturais e práticas da vida social são transmitidas de geração a geração e são verdadeiras marcas registradas da identidade do povo paraense. A partir desse projeto, ativando comunidades em torno dos projetos Wikimedia, queremos levar a cultura amazônica e da paraense tão diversa e única para todo mundo. É uma honra poder compartilhar um pouco disso aqui durante a Wikimedia. Muito obrigada!